O PMDB é o partido que preside a Câmara e o Senado. O presidente nacional do PMDB, o vice-presidente da República, Michel Temer, é o responsável pela coordenação política do governo. Depois de uma reunião com a chamada base aliada e ministros da área econômica, Michel Temer pronunciou uma grave frase. Alguém precisa reunificar o país politicamente porque podemos entrar numa crise. Quem pode reunificar o país politicamente não é a presidenta da República porque ela jamais se ofereceu para essa irrelevante tarefa, reunir o país politicamente. Não é o ministro da pasta política, o ministro da Justiça, porque ele é um inoperante. Se Michel Temer diz que é preciso achar alguém para reunificar o país, significa que não é ele. Portanto, ele não funciona. Melhor seria, então, se ele devolvesse essa função ao ministro Aloysio Mercadante, que certamente vai chamar o Fernando Henrique Cardoso para reunificar o país. E aí E aí E aí E aí